O presidente Jair Bolsonaro divulgou vídeos de sua chegada a Maceió em Alagoas. Bolsonaro foi recebido por uma multidão com bandeiras verde e amarelas aos gritos de mito. Os manifestantes também gritaram fora Renan, referindo-se ao senador Renan Calheiros. Assim está. A Maceió em Alagoas. A Maceió em Alagoas. Não éions. No, no, no! Animalammãos! Afora! Loread! Portugal! Loread! O pessoal do Maceió, estamos saindo agora aqui de Brasília. E o pessoal da moto, pode preparar aí. Vamos dar um rolezinho, tá aqui, pessoal? Estamos juntos, valeu. Léo, prepara aí que a gente está saindo agora, viu? Traga as motos que a gente vai dar uma volta. Valeu, até mais. E a produtora da TV Senado, senador, o depoente está atendendo as expectativas na CPI, está respondendo o que vocês querem? Olha, está sendo produtiva, né? Infelizmente, nós continuamos com aquele problema grave, que é tudo que a população não precisa de nós aqui, né? Que a população não quer ver de nós. Palanque político para 2022. E a gente percebe nas perguntas, muitas vezes intimidatórias, do relator da comissão, induzindo as respostas, quando a resposta não é a que ele quer, ele interrompe, quando muitas das vezes ele até diz o que o depoente não fala, né? Isso vai tirando, corroendo a credibilidade dessa CPI, que poderia trazer realmente a verdade, toda a verdade, mas vai caindo no descrédito. Porque quem está acompanhando a CPI vê a divergência grande de conduta, quando ele faz perguntas a quem interessa, né? No aspecto de que está alinhado com os seus ideais, com o objetivo dele, que é formar o relatório, que para mim é um relatório que já deve estar concluído, né? Mas, quando ele faz agora como ele viu, como ele fez as perguntas, de uma forma muito deselegante, descortês, agressiva, ameaçando até de prisão. Então, isso não se faz com nenhum ser humano, nem com bandido se faz isso, né? Você imagina com um cidadão que está vindo aqui prestar como testemunha. Então, é muito preocupante isso. Nós estamos vivendo um momento do país de muita divisão. Um momento preocupante, né? Onde não existe diálogo, onde as pessoas estão se separando por causa de política, grupos de família. Onde nós estamos precisando de pacificação. Precisamos de tolerância uns com os outros. E o que a gente vê, a maneira assintosa como está sendo conduzida essa CPI, e eu repito, desde o começo já começou errado, porque existe um flagrante conflito de interesses entre o relator, né? Que tem um filho governador, e é objeto, é objeto. Não tem como a gente tapar o sol com a peneira. A investigação de estados e municípios é clara no pedido de CPI. Até agora, nada. Só empurrando com a barriga. Eu quero trazer a Polícia Federal para cá. Eu quero trazer a PGR para cá. Mas isso vai sendo deixado para depois, para depois. E está sendo ignorado um pedido legítimo, que é da maioria do Senado Federal. 45 senadores assinaram o meu requerimento de CPI, que é ignorado completamente nessa CPI. Colega, obrigada, senhora. Eu queria saber do senhor qual que é a avaliação a respeito daquela confusão que teve ali no intervalo da CPI, quando a senadora, quando Carla Zambelli entrou para tentar falar com a testemunha. Eu presenciei isso naquele momento lá. É interessante que a condução da CPI é uma condução também que está sendo equivocada no aspecto de... É muito claro no regimento interno que não deve entrar parlamentar nenhum ali, só os senadores. No despacho que foi feito, isso é muito claro. Mas na semana passada nós tivemos a Jandira Feghali, que passou a sessão praticamente inteira, uma deputada. Agora nós tivemos outras deputadas também ali, inclusive a Carla Zambelli. Então eu acho que isso tem que ser normatizado. Como é que vai? São dois pesos, duas medidas? Vai poder entrar parlamentares em geral ou só senadores? Até por uma questão de saúde pública, de respeito para não ter aglomeração, para que a gente possa ter alguma preocupação com relação à saúde dos depoentes, dos colegas que estão lá. Eu acho que isso precisa ficar claro. Mas não tem firmeza na condução. A CPI está perdendo, inclusive derretendo em credibilidade junto ao brasileiro por causa de situações como essa. A senhora acha que esse momento pode ter prejudicado, inclusive, a fala do depoente? O momento de qual? Esse momento dessa confusão que teve ali, dessa tentativa da Zambelli tentar falar, pode ter prejudicado o desequilibrado ali, trouxe consequências negativas para esse depoimento? A confusão, eu que estava lá presente, foi antes, com a intimidação, com a parcialidade de um relator que já deve ter o seu relatório pronto e está ali apenas cumprindo uma tarefa, mas de uma forma que eu não considero democrática, de uma forma que eu não considero legítima, que é induzindo os depoentes a dizer o que ele quer ouvir. Então, eu acho que está perdendo a credibilidade junto à população, cada vez mais, por atitudes como essa. Boa tarde, Berenice Leite, Jornal da Cidade Online. Senador, o senhor acha que foi válido ter convocado o secretário de comunicação que fazia parte do governo, haja vista que ele foi chamado após uma entrevista à revista Veja, e muitos dados ele disse que foi induzido e questionado, até mesmo com relação à aquisição de vacinas. No ano passado, ele desmentiu o valor de 70 milhões de doses e disse que seria apenas 500 mil doses. O que o senhor acha disso? Olha, eu acredito que a vinda de pessoas, seja lá quais forem, que prestam, que estão ou estavam em cargos federais, eu acho importante que nós possamos ouvir aqui. Mas eu também acho importante que a gente equilibre, faça alternado. Por exemplo, as gestões de estados e municípios, que a própria mãe do ator Paulo Gustavo colocou, que emocionou o país, que desviu de verba pública nesse momento, é assassinato. Não é apenas corrupção. Então, que a gente possa ouvir também esses gestores, porque eu acho que é ponto pacífico que dinheiro não faltou. Pelo menos eu não vejo nenhum colega dizendo que faltou dinheiro. Dinheiro foi demais para estados e municípios. Hoje o número dado é algo assustador. São aí, você tem quase 200 bilhões, 173 bilhões de reais enviados para estados e municípios. Mas essa CPI não está querendo olhar para isso. O povo quer isso. Você anda nas ruas, eu ando, eu gosto de andar em mercado, e eu vejo as pessoas me perguntando, quando é que vai, cadê? Quando é que vai chegar a vez de a gente saber o que é que foi feito do dinheiro em hospital de campanha e com respirador? Polícia Federal tem um requerimento meu para vir aqui. A PGR também. Mas eles não querem sequer votar com relação a isso. Então, está muito clara uma blindagem dessa área de verbas federais que foram para estados e municípios. Na verdade, querem pegar um para Cristo. E por mais que possam ter havido erros e omissões, e eu estou fazendo perguntas nesse sentido para buscar a verdade, não é justo se fazer um momento desse, uma antecipação. Você vê que tem membros presidenciáveis. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma antecipação da campanha política do ano que vem. Isso é correto com o povo brasileiro que está sofrendo as consequências da saúde, da economia, com desemprego e fome. Fazer antecipação do calendário político. Você pega as declarações dos membros, muitos deles já dizem quem é o culpado e quem é o inocente. Inclusive o relator o tempo todo. Então, isso é uma CPI, infelizmente, uma CPI fake. Até agora a gente está vendo isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.